Praticamente não andei, e lá está, lá está o vi, porque eu fiz o vi cabelo da polícia, agora não consegui ir até lá ao fundo, mas vejo a mesma piada, já está, no joelho, lá à frente, quase com a cintura daquela, no joelho. Agora, um fenómeno estranhíssimo que está a acontecer aqui, vejo ali. Dentro dessas horas, isto é um Typhoon Watch, portanto é a ajuda aqui, lá de dentro, é que está a cintura. E não é só, e mais à frente, ali também. Já está, água havia lá de dentro. Cadeiras tombadas, lá dentro, água, água, imensa água. E isto é cá em cima, na Almeida Ribeiro. Eu não saí, praticamente não mexi desde o sítio de há bocado. Daqui é a entrada para a parte de trás do meu lado. E daqui destas lojas, eu vou fazer lá no lado esquerdo, passar. É o momento, sem dúvida. 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 É o momento, sem dúvida.